Jornal Cidade.net Nós até somos eficientes, eu estou falando em termos gerais, na fiscalização do comércio. É muito fácil você fiscalizar o comércio do centro da cidade. Agora, a fiscalização em cima de atividades como festas em chácaras, como confraternizações familiares, como o descumprimento, que isso provoca mais contaminação do que um comércio aberto, por exemplo, isso a gente estava realmente muito falho. E eu percebo que é uma realidade no Brasil comum. Então, é nesse sentido. A gente vai focar muito mais agora na fiscalização dessas atividades, que são atividades que provocam realmente muita contaminação. É aquele churrasco na chácara, aquele evento que acontece pelos colegas de trabalho. Tanto é que nós fizemos uma reunião com as empresas, nós vamos comunicar às empresas, às pessoas que forem flagradas nesse tipo de situação, e aí cada empresa vai tomar atitude que ela achar mais conveniente. Enfim, é uma mudança drástica que a gente vai fazer no foco, para que a gente possa realmente diminuir a contaminação e para que a gente possa dar um tempo para esperar a vacinação, porque aí é a solução definitiva de tudo. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.